Música Bem cá pessoal, aqui é o segundo vídeo a mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2K20 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos Oh my god WWE Tag Team Championship em jogo O Bárbaro com o Iada Nieto contra os Homens do Xoca Pigs Big E and Coffee Kings, hein amigos E temos aquilo pelo qual ao longo de mais de 30 episódios nós sempre desejámos, amigos A primeira luta pelo título em 2K17 série no canal dos seus amigos Amigos, não se esqueçam e muito importante, deixar um grande likezão Partilhar com os vossos amigos, certamente andam a dormir da baliza Porque ainda não veem a série WWE dos seus amigos Ok amigos, vamos lá embora, rebentar, chegar até aos 1000 likes Energia expositivas E a ver se saímos daqui com 2 títulos Às costas Vamos embora, amigos O Silvio não quer estar aqui com grandes rodeios Nós estamos, não estamos em number 1 contender Não necessitávamos, vocês bem disseram e disseram muito bem Estamos em 3º lugar, nº 2 os delay boys E em 1º lugar estão os Dina Bros and Roman Reigns Amigos, não é preciso e não foi E de facto O Silvio vai fazer aqui um upgrade Minim, minim, minim Vou tentar subir aqui Aliás, não vou Não vou E sabem porquê, amigos? Porque se eu fizer isso, vou gastar os VCs Estes VCs que eu tenho Vão servir para comprar a Manager A Manager que vai já sair no próximo episódio Que provavelmente será amanhã, amigos Hoje vamos ter ainda mais 2 vídeos Mas não são de WWE, ok? Hoje vamos ter mais 2 vídeos de FIFA Já estão preparadinhos para vocês Sair mais daqui a pouco, ok? Às 4 e às 6 e meia 2 vídeozinhos tops SBCs, draft, muita coisa E certamente vocês vão adorar Já sabem que o pessoal da WWE vê FIFA E o pessoal da FIFA vê WWE E estamos aqui todos muito contentes De vídeos todos os dias no canal de vocês Vamos embora então Para o grande, grande combate, amigos Temos aqui um SummerSlam Perperview épico Becoming a WWE Champion Is the ultimate expression of success In sports entertainment How will you seek championship glory? Will you find success early in your career? Sammy Zay, he was NXT Champion! Or will you seek allies in your hunt for the gold? The ultimate prize The WWE World Heavyweight Championship Is the hardest to obtain So when the opportunity arises Don't squander it Triple H is a 14-time champion And be prepared to do whatever it takes to win Rise with the heist of the century That is the most dominating performance I have ever seen in a championship match Becoming the WWE World Heavyweight Champion Cements your place in WWE history And is an important step In building a Hall of Fame career Oh my god, amigos Que intro! Que... Intro This is our time Este é o nosso cartaz SummerSlam, amigo, espetacular, em Brooklyn, New York, 2-on-2, tag team, Boomeroy, Dudley, com Devon Dudley, versus os Uzo, Jimmy e Jey Uzo. 1 contra 1, Robin Williams contra Chris Jericho, não há título no jogo, pois nenhum deles tem títulos, Triple H contra Cesar, mais um combate, e depois sim, Rousseff contra Kevin Owens, amigos, é pelo título, será que Kevin Owens vai continuar com o título de United States of America, United States Champion, ou era o Rousseff que tinha o título, nem sei, amigos, eu acho que era o Rousseff, aliás, Mr. Pedro com o de, não sei, amigos, se for algum de vocês aí nos comentários, eu não conheço as belhas, deve ser algum amigo do Silvio que tem estas personagens, provavelmente, Victory Conor, Battle of Our Way, Dean Ambrose, Angie Styles, Finn Balor e Randy Orton, pelo título intercontinental, oh my god, amigos, eu gostava de ver este combate, eu gostava, e vocês também, e depois sim, então, o nosso combate pelo título, finalmente, John Cena, Brock Lesnar e Seth Rollins, também, pelo título em Triple Fred, oh my god, amigos, que SummerSlam, que evento é este, vamos já começar a simular, aposto no Zuzo, e o Zuzo ganha, será que o Zuzo estão de volta, à grande forma, Roman Reigns, Quiz Jericho, Roman, yes, Triple H, yes, Rousseff, Kevin Owens, quem é o novo, ou o mesmo, Kevin Owens é o campeão, eu não me lembro, amigos, perdoem-me que eu não me lembro quem é que tinha este título, mas, Kevin Owens mantém, oh, é então o novo campeão, United States, Matter Facts, 2-on-2, não, não, Tag Team, 2-on-2, sim, sim, Mr. Pedro, e o de estrela, 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 como quiserem, Vitor e Conor, não simulei este, simulei o outro, sério, simulaste este, enganaste, melhor, ganhou o Dean Ambrose, amigos, o título intercontinental, então, o novo campeão, porque eu acho que era o AJ Styles, o detentor deste título, então, Dean Ambrose, o novo campeão, e agora sim, estamos no nosso combate, aquilo que nós estamos há tanto tempo para lutar para, oh, my God, será que vamos conseguir, grande pressão, Seals Nation está aqui em cima dos ombros do Seals, e então, não posso falhar, vamos embora, amigos, o bárbaro, oh, 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 espera aí, lá vem esta outra vez, Pois, você ganha este título, e todo mundo te verá diferente, Pois, o potencial, é uma coisa do passado, você terá um objetivo na sua volta, e você serão definidos, pela sua capacidade de dominar, em espécie disso, boa sorte, O que é que este palhote quer, amigos? Oh, my God, amigos, o que é que este pau é? Ele vem aqui, dá umas achegues, uma graxazinha, e depois, get the fuck out. Sei se é bom, sei mal, amigos, vamos ver, tem a ver com a história, grande envolvência, brutal, 2K para 17, está muito melhor que 2K para 16, amigos, em termos de história. E ainda nesta chegamos, ao Main, ao Title. Vamos lá! Vamos ver se a Dani Etz hoje está em forma, amigos, e vai ajudar o Bárbaro a conseguir este título. O meu Deus! O Bárbaro nem tirou, já não tirou os olhos deles. O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou. É a última vez que tocaram neste título, se é para possível, se é para possível. O Bárbaro já está dentro do ringue para rezar com... O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou. Tem que fazer tudo por tudo, amigos, tudo por tudo. O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou. O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou. O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou. O Bárbaro nem tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou, já não tirou. O Bárbaro nem tirou, já não 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 tirou. Não vamos brincar, amigos, nem facilitar, tampouco. O Bárbaro, vamos dar a vez a Yadani Etz. oml tchau, 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 tchau. Não tá vendo ela. Tchau, 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 tchau. Bárbaro, Bárbaro. Oh sacana Oh my god Temos que ir para o nosso canto para ganharmos O momentum amigos Mas o Bárbara está a passar um pouco mal Mas se a Daniel Dar uma boa resposta dentro do ring É imperativo Que isso aconteça Ah vou desmontar os móveis Mas não sei o que Pelo menos agora já vou deixar o largar E a Daniel Tenta ao pin Pois e dá a Big E a signature Nós não podemos dormir amigos Parece que a Daniel Vai nos deixar entrar exatamente Bárbara entra Drop kick em Big E Ele levanta-se imediatamente Ah eu só fui-me à primeira Meu Deus Não 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 Por favor Bárbara Não me falhas hoje amigo Bárbara está a passar a primeira E a Daniel estava pronta a intervir Pancada forte no ouvido direito de Bárbara Será que o Bárbara consegue safar e consegue mesmo Agora sim pode complicar para Big E Atenção aos pêres de Bárbara Pín Ano só hábito 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 Ah, o Big E vai fazer o finisher Não, 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 por favor Safa-te bárbaro Oh my God, eu não consegui Oh my God, o Safa Eu não acredito, amigos Eu estava mesmo por um bocadinho Para perder este combate, amigos Eu não posso brincar com isto, meu Oh my God Foi o pinho mais difícil que eu tive até agora Para me safar, amigos Super complicado Barras bem pequenas, meu Ah, e safa-se, meu Ah, por favor Oh my God, amigos Que porção Combate mais difícil, sem dúvida alguma Isto parece que está no Very Hard Come on, Barbaro Come on, Barbaro Parece que sim, Barbaro está a sentir 1, 2 1, 2 Oh my god! Será o segundo Spear! Spear! Big E está em grandes apuros, amigos! Big E tem grandes apuros! Vai acabar! Vamos ser campeões! Novos campeões de tag team! Oh my god! 1, 2, 3! Vais caras! Oh my god! Eu não acredito! Conseguimos! O Bárbaro! Ele é! O Bárbaro! O Bárbaro! O Bárbaro! O Bárbaro! O Bárbaro! What the hell! Que exibição mais uma de Bárbaro, amigos! Fui por tão pouco que eu não perdi, juro! Fui por tão pouco que eu não perdi! E por isso é que isto é tão emocionante e tão bonito de se jogar, meu Deus! Oh my god! Que jogo! Que combate! Este merece um extra like, amigos! Um extra like! Meu Deus! Não acredito que conseguimos, amigos! O primeiro título do WW2 K17 está a ganho! A partir de agora vamos pensar cada vez mais alto! E vocês sabem, se acompanharam estes 32 episódios, amigos! O quanto custou chegar a estes dois títulos! Meu Deus! Um novo campeão! Eu não acredito! E não é mesmo o campeão que parece ser assustado e assustado! Olha a relação deles não é a melhor! Eu não acredito! Mas eles fizeram para conseguirem! E Adam Yetz com o Bárbaro! Aí está! Ele está! Oh my god! Sério que eles... Oh! Os gajos andaram a treinar nesta cena? Oh my god! Brutal, amigos! para vocês para vocês vocês merecem que combate que episódio mais um da nossa série favorita no canal rivalidade ganha contra o Kofi Kingston Tuffy Team in your match with Green Leg Helps olha fizemos até uma ceninha dos do Triple H a magia aconteceu amigos conseguimos aquilo que nós queríamos você sabe pode haver algo especial sobre você depois de tudo mantenha-se filho e você pode encontrar você como a próxima grande coisa este caso não vem com boas intenções amigos então melhor está tudo bem contigo ou não queres dizer a gente o que significa você pegar esse campeão hoje eu tenho um forte trabalho eu disse o futuro que ganham o campeão que ganham o campeão é minha era a sério logo assim disse que era a minha era neste momento o bárbaro vai dominar a WWE amigos isso foi só o princípio vamos então ao último combate amigos e quem é o novo campeão mundial Madfx encrepeito John Cena Brock Lesnar ou Seth Rollins amigos vamos spamar com hashtag para acabar este episódio de maneira épica quem é ou qual o vosso palpite para o vencedor amigos tudo pode acontecer qualquer um deles pode ganhar vamos aí spamar e ver quem mais acertou da última vez foi muito equilibrado muita gente que acertou muita gente que falhou vamos já se testa há mais gente a acertar do que da outra amigos mas não valva tudo isso não valver primeiro e depois vir e comentar hashtag ok hashtag primeiro só depois é que vocês veem o resultado não sejam um batoteiro assim é que tem piada de se fazer as coisas e se eles não tem como ver ou não se vocês fazem uma torta vocês tem que ser humildos e depois dizer se eles olha acertei agora se eles olha falhei acontece amigos é mesmo assim porque isso é que é divertido de jogar ou fazer estas cenas ok amigos vamos embora todos ir preparadinhos a escrever já qual o vosso desejo ou a vossa convicção de quem vai ganhar ou se ele vai deixar já o dele estou a fazer aqui um compasso espero mesmo para vocês terem esse o tempinho de escreverem Brock Lesnar John Cena ou Seth Rollins eu aposto e se calhar o menos provável a ganhar John Cena é a minha aposta agora se calhar dos três é o menos favorito é verdade Seth Rollins ganhou Seth Rollins é o vencedor amigos muitos de vocês certamente também terão acertado outros no Brock outros que ganaram John Cena foram da mesma teoria dos seus olha quem foi comigo falhou quem foi com quem apostou em Seth Rollins parabéns amigos acertaram your rank in crazed neste momento somos os detentores do título e os number one contenders são os de New Day eles têm logo a hipótese de fazer um rematch por isso agora acaba nós defendermos este título como nós ladies and gentlemen my name is Paul Heyman what does it mean to become a Paul Heyman guy the one thing about Heyman he's been associated with some of the biggest stars in sports and entertainment as a promoter and manager and strategist Paul Heyman has few equals I serve as friend advocate strategist and advisor he's guided his clients to championship glory and prestige the big show Arn Anderson Stone Cold Steve Austin Barack Leicester Paul Heyman is driven to win by any means necessary and he expects no less from his clients I better than any single one of you can spot the next big thing I've got deals to make I have wrestlers to contact when I'm in the shower I have this with me anything is possible as a Paul Heyman guy you could become a champion Leicester has won the WWE world title or even a conqueror Brock Leicester into the cover hooks the leg the streak is over my name is Paul Heyman so do you have what it takes to be a Paul Heyman guy? o que é que vocês acham sobre isto amigos? o que é que vocês têm a dizer sobre o Paul Heyman? acham que seria uma boa cena juntarmos a ele ou acham que não? neste momento não temos rival, temos sim parceiro ainda e Adon Yates e já temos aqui a luta contra os jockey peaks vai continuar amigos não é pelo título já logo no dia a seguir eles querem um rematch ainda não é pelo título mas se provavelmente eles nos ganharem vão ter essa luta ou não sei depende ok amigos? vamos ver o que acontece nos próximos episódios durante a semana vão sair sempre menos um episódio por dia e ao fim de semana o Silvio vai tentar blindar-vos sempre com mais que um ok? tudo depende também do vosso apoio e dedicação ok amigos? este episódio amigos vamos chegar aos mil likes eu sei que vamos porque vocês estão aí vão de certeza depois deste episódio se gostaram tanto quanto o Silvio vão deixar todos vocês o vosso apoio deixar um likezão partindo com os vossos amigos torna mais fácil essa tarefa ok amigos? já sabem que vocês não tem graça nenhuma até à próxima e oi haha